O historiador Wilson Balzac lançou um livro que conta a trajetória do Vila Nova de 1943 a 1973. Segundo o autor, que já foi presidente do Tigrão, a obra revela detalhes desconhecidos da maioria dos torcedores. Fernando foi prestigiar o lançamento do livro A Caráter. Para ele, ler toda a história do time é um privilégio. Isso aqui é uma história muito importante de todos os times. Se todos os times fizessem um livro desse aqui é muito importante. Ele conta a história desde o início do time até os dias de hoje. No caso desse aqui do Vila Nova, ele conta desde 1943 até de 1973. É um resumo que muita gente não sabe a história, como é que se iniciou o time, que hoje o Vila Nova é. Na família de Leonardo, torcer para o Vila Nova é uma tradição passada de pai para filho. Ele coleciona camisas do time, tem mais de 600 no acervo. Além das roupas do clube querido, agora ele terá como lembrança um livro quase que biográfico do time. Se tratando de futebol goiano, a gente tem muito pouca história contada de um clube tão tradicional, tão popular que é o Vila. Contar a história do Vila, contar um pouco da nossa história também. O livro tem 100 páginas e conta toda a trajetória do time. Segundo o autor, traz fatos inéditos do Vila Futebol Clube. Tem várias novidades, como a data de fundação do Vila Nova, que é comemorada errada. Tem a lista dos presidentes que nunca ninguém tinha compilado. Mas eu conto desde a fundação do Vila Nova até a sua consolidação nos anos 60, quando se torna o maior clube do estado de Goiás.